Salve galera, ligado no canal do AguRoller, Diego Rachadel aqui, trazendo mais um review no canal. Dessa vez na bancada, a gente já soltou no canal aí, tá aqui no card, um review na prática do novo RT da HD Online. E agora aqui tentar trazer um pouquinho mais de detalhe, mais de perto aqui, sobre o lançamento da HD Online, o RT Urban Pro Construction. O RT é mais um patins urbano, então ele segue aquelas características básicas de boa parte dos patins urbanos de mercado. Estrutura hard boot, né, uma bota rígida. Essas botas, elas são muito reconhecidas aí, tanto por patinadores iniciantes como avançados. Como a opção mais versátil, a melhor opção pra você patinar, pois ela segura bem o seu tornozelo, né. A maioria dos modelos são mais firmes, mais estáveis. E o RT, já tô patinando com ele há um tempo, ele realmente, eu acho sim, aqui da série da HD Online, School, Evolution, o Thunder, ele é o que tem a bota mais firme. Não que quanto mais firme, melhor. Isso também, claro, varia um pouco de patinador pra patinador, do gosto pessoal. Se ele usa pra fazer manobras, se ele usa pra saltar, ou se ele usa pro slalom, enfim. Cada tipo de rolê vai, de pessoa, do peso da pessoa, a flexibilidade do patins, a estabilidade do patins pode ter uma interferência, né. Mas, assim, quem procura um patins firme no pé, curte dar uns saltos, assim, uma arrancada mais forte e tal. É uma baita opção, porque realmente o patins trava demais o tornozelo. Eu achei ele parecido bastante, assim, com o micro. Quem já patinou de micro ou conhece o modelo, ele ficou bem parecido nesse sentido, assim, ele trava muito bem o tornozelo. O design dele ficou muito bacana, ele tem, tipo, uma textura aqui, ó, na shell, no cuff, no plástico, as entradas de ar aqui, tradicional. Trava de 45 graus aqui no tornozelo é a mesma da linha Skull, da linha Evolution. Funciona super bem, sem erro. Tem uma base aqui pra não prejudicar o liner. A trava aqui da canela é uma trava aqui também em alumínio. E ela tem um design que é bem diferente das outras, ela não tem o clique e ela não tem a mola. Ela só segura na pressão, mas segura muito bem. Não abriu comigo em nenhum momento, mesmo andando na pista com salto, nem andando no urban. Muito boa. E ela é mais comprida, então, ela tem uma boa força de alavanca aqui pra fechar. Ela é mais comprida do que o normal. O recebedor dela aqui, muito bacana. É muito protegido, a parte aqui onde entra a fita dentada, né. É muito bem protegido. Algumas pessoas que patinam de Evolution já relataram que, pô, a presilha do Evolution, de vez em quando você bate uma na outra e abre, entre outros modelos aí também. Depende, claro, do jeito que a pessoa rema, do jeito que a pessoa patina. Mas essa daqui é muito bem protegida. Vai ser muito difícil você conseguir abrir ela enquanto patina. Cuff parafusado. Então, você consegue aqui fazer um ajuste, fazer uma troca da peça, substituir. O Patin tem três versões. Todas elas, a bota é preta, Cuff preto. E os detalhes que mudam a cor. Esse aqui, por exemplo, é o verde. Então, ele vai ter uma variação de verde na roda. Algumas grafias aqui, aqui no Cuff, por exemplo. Esse aqui é o boot do cinza. Aqui tá a roda dele, ó. A roda, a estampa vai ser em cinza. Esse aqui é o meu. Ele é preto, claro. E a grafia aqui em vermelho. Coral aqui, um vermelho um pouco mais descolorido, assim, né. Um tom mais pastel. Roda 88A de dureza, 80 milímetros. É um muretano muito bom. Pra quem curte slide, freio, uma roda com uma resistência maior, vai se dar bem com essa roda. A roda é muito boa nesse sentido. Rolamento da BEC 9 blindado. Rolamento tradicional aí nos patins urbanos. Bem, na maioria dos patins da HD inline. Prexart também, entre outras marcas. A linha BEC, né, que é o grau de precisão do rolamento. Quanto maior a BEC, mais preciso. A maioria acaba vindo com a BEC 5, 7 ou 9, né. Aqui nesse caso, a BEC 9. A base de alumínio CNC. Um bloco muito sólido. Ela tá com uma parede muito grossa. Passa bastante confiança pra quem vai dar salto. A parede dela aqui, onde pega a rosca do parafuso, é muito grande. Então, a chance do parafuso soltar durante o rolê é muito menor. Porque o parafuso vai ter bastante ponto de tração aqui, né. Vai dar bastante fixação aqui na base. O design bem relativamente simples. Mas deixou ela bastante leve e bastante reforçada. O liner do patins, o liner do RT. É o novo liner aqui da HD inline. O Acro Liner. Ele já saiu no Evolution Pro. E o liner é sensacional. Sensacional. Ele tem uma forração dupla. Ele é... A estrutura dele é muito firme. Ele é quase um machel. Você pega ele assim, ele não dobra, sabe. Tem a forração aqui interna que segura muito bem o seu pé dentro do liner. O desenho aqui da esponja pro seu calcanhar ficar bem fixado. Então, assim, o liner... Tomara que venha em todos os HD inline daqui pra frente. Porque realmente o liner é sensacional. Ele vem com essa palmilha em uretano puro. E... Bastante grossa. Muito confortável. Com uma estampa irada aqui da HD inline. E ela ajuda demais a tirar a trepidação. O ruído do asfalto, da calçada e tal. E... Como a roda é 88A, é uma roda mais dura. Então é uma roda que acaba passando um pouco mais de atrito pra cima, né. Pro patinador. Então... A palmilha ajuda bastante a reduzir. E o choque absorver dele... Eu arrisco dizer que é o choque absorver mais grosso de todos os patins da HD inline. Assim, ele tem uma parede bem mais grossa. É normal dentro do choque absorver, na parte central, ele ter tipo um buraco. Então... Diminui com isso, né. A borracha aqui, o elemento de absorção. E esse aqui não. Esse daqui, ele é praticamente a peça com esse volume mesmo de absorção. Então é isso. Mais a palmilha. E mais a parede da liner. Então você tem com isso aqui uma redução significativa do... Da trepidação do asfalto. Muito bom mesmo. Muito bom. Eu já tô andando com essa liner do Evolution Pro. Então eu já testei por bastante tempo a liner. E agora eu tô andando de novo com ela aqui no RT. E pegou a forma do meu pé. Demorou acho que uns 5, 6 rolês. O primeiro é realmente muito apertado. O segundo também. Porque a liner é bem estofada, né. O acolchonamento precisa pegar o molde do seu pé. Mas depois que pega, meu amigo, o patins, assim, ó. Fica filé demais. Então, eu vou continuar andando com ele. Passar mais alguns feedbacks aí mais pra frente pelo próprio Instagram aí. Com relação às rodas, a durabilidade. O que eu posso dizer pra vocês é que eu já tô patinando. Já fiz alguns Urbans aí com uma distância considerável. E eu ainda não fiz o rodízio da roda. Agora aqui, ó. Do meio tem até o risquinho do meio aqui ainda. A roda realmente é muito bacana. O esmuretano da roda do Evolution. É uma roda de alta performance aí, galera. Tá valendo muito a pena. Então é isso, ó. HD inline RT, Urbans. Lançamento da HD inline. Uma ótima opção. Se você quiser customizar ele, levar ele com base de três rodas ou uma outra roda. É só chamar a gente aqui. Chama a gente no WhatsApp. Chama a gente no DM, no Insta. Aqui nos comentários do YouTube. E na medida do possível a gente vai estar ajudando todo mundo aí. Beleza? Aquele abraço. Até a próxima. Deixa o like aí. Se inscreva. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho